E aí pessoal, de volta com o Barrinha Fechada. Eu, Eduardo Farias, Carlos Pastique e André Lira. Doido. Doido? Vamos começar o moído da rodada. É isso aí. É moído, é moído. Bora, bora. E pra frisar, temos quadro novo aí, o desafios. Além dos cinco mais da Gota Serena. Campeão Mundial. Campeão Mundial de edição. O desafio não, eu vou falar sério. O desafio, o primeiro desafio que vai entrar no ar. Não dei nada, zero a zero, ninguém aceitou nada. A gente só sabe meter o pau mesmo. Mas é isso mesmo, né? Aí vai melhorando aos pouquinhos. É treino. É treino, é questão de verda. Tá na média, tá na média. Desculpa a voz, a voz não tá ajudando não. Tá na média. A gente também tá na média. Então pessoal, como eu digo, vamos ter o Fala Torcedor. Temos os cinco mais da Gota Serena, que já tá no ar aí. Os desafios e o moído, que a gente começa aqui. Grava na segunda, aparece na terça. É moído. Tudo pra vocês. Vamos aí. Começa o moído com quem? O São Paulo Santa Cruz, né? Santinha salvou o Pernambuco. Salvou o Pernambuco. Ganhou do Internacional. Ainda não foi aquele primor de futebol. Mas a gente sabe que a coisa tá progredindo. O Santa Cruz jogou ontem com raça. Como eu falei pra vocês, raça, ela supera a qualidade. Então jogou bem na raça, ganhou o jogo. E eu achava, até a gente, antes do jogo, teve um comentário, eu até achava que o Santinho ia passar não. E aí era carta vermelha pro treinador, né? Eu acho que também não ia passar desse... a torcida já tava em cima, tava no pescoço. E ia pedir pra... a cabeça não conseguiu. Ele tava prestigiado. Exatamente. Quando fala prestigiado... É complicado. O Santa Cruz, ele teve duas estresses, que foi o Marion e o Derley. O Derley que já é conhecido, nossa amiga ali. Foi do Náutico, né? Estreou. Estreou. Mas estreou bem. Estreou bem. Estreou. Estreou bem. Estreou com muita raça, é como eu digo. E o Marion, também como atacante, entrou na marcação ali. E realmente resolveu. Melhor do que o Lele. O Lele tava complicando demais e o Santa Cruz foi lá e conseguiu vencer o Internacional, que foi muito bom pra gente. O Internacional titular? Titular, lógico. Que até o técnico foi demitido por causa dessa derrota. Também perdeu pro Santa. Foi demitido. Também. Perdeu pro Santa. Não tem nem. Pode morrer. Não tem nem pra quem perder mais. E aí, galera, vai ter também a Copa do Brasil. O Santa Cruz volta a jogar a Copa do Brasil na quarta-feira. Amanhã. É, amanhã, né? Amanhã. Amanhã, na quarta-feira, porque o vídeo tá saindo hoje na terça pra vocês. Joga com quem? Com o Vasco da Gama. Vai. Tudo indica que vai entrar. Série B. Série B. É o Ia Série B, né? Depois os nossos internautas dizem que a gente atropela. Então vai jogar, deve poupar alguns jogadores, vai jogar com o Vasco, mas a prioridade é ficar na Série A. Porque vinha numa sequência negativa de derrotas e a coisa não tava boa. Então vai jogar agora a Copa do Brasil, vamos jogar o que é que dá. Quarta-feira. Temos aí o Volante Jadis pra estrear, mas ele não joga, porque a Copa do Brasil, ele não pode jogar. Só joga. Eu tenho uma ressalva, eu tenho uma ressalva. Diga aí. A Copa do Brasil vai jogar com o que reserva pra ir pra Sul-Americana ou é porque quer poupar? Porque tem a história da Sul-Americana. Pelo que a diretoria fala que é a prioridade, porque o Santa Cruz tem dois anos de Sul-Americana garantida. né, porque mudou, não sabia dessa? Dois anos garantido. O campeão do Nordeste desse ano tem dois anos de Sul-Americana, justamente. Então... Como é que o campeão da Copa do Nordeste ganha dois anos? Garante dois anos. Não sabia? Aí o cara ganha dois anos e quatro. Ah, meu amigo, não. São dois anos. Dois anos. Esse ano eu acho que tem a Sul-Americana. Sai onde? Tá em toda a mídia. O Barrinha fechado agora tá saindo. Eu vou confirmar isso aí. Confirme aí. Confirme aí. Tá, tá. Não tô sem menos não. Então, tô mal informado. Isso é porque subiu o Santa Cruz campeão aí. Não, eu tô falando a verdade. Vocês têm que se... Eles têm que se informar. Eu vou me informar. É complicado. Porque eu tô na Sul-Americana e vou ficar sempre. Vai. Tá certo. Eu tô no ano passado do Sul-Americana. Esse ano do Sul-Americana. Não passa da primeira fase. Da primeira fase não passa. É complicado. Então, voltando à Copa do Brasil, o Santa Cruz vai jogar quarta-feira. Tem o volante Jadson. Estamos voltando aqui a falar. Que ainda vai estrear. Quanto à questão do Gilberto, esfriou. A negociação. E aí, vamos embora. Próximo jogo do Santa Cruz, no Campeonato Brasileiro da Série A, é contra o América Mineiro. O jogo é lá. E depois a gente volta para jogar com o Curitiba. Vamos embora. Fala, teu time. Vamos lá, Carlos Castilho. Fala, teu time. Então, vamos falar do nosso amigo André Lina. Vamos lá. Rapaz, o resultado não foi muito bom, não. O jogo do Náutico com o CRB. CRB, como eu tinha falado na outra rodada aqui, pra vocês aqui, que era um jogo de seis pontos, porque estava brigando pra ficar entre os quatro. O time de Mazola é um timezinho, está organizado, está mais organizado que o Náutico. Até o Galo, depois do jogo, frisou isso aí. Mas todo time oscila. Você vê, todo time oscila. Mas vamos pegar o Goiás agora sábado. Vai ser um jogo difícil também. E é um jogo fora. E tenho certeza que vai trazer os três pontos. Apesar das contusões, que é outra coisa que o Galo fez muito também, que está muita gente do departamento médico. O Mamute ia jogar, e você vê, na estreia, ele se machucou, esquentando lá no vestiário, foi que se machucou. Chegou machucado. Na verdade, ele chegou machucado, eu acho. Porque um jogador daquele já tem o morral. Eu acho isso aí. É o bichado, né? Eu até comprei uma fé. Eu estava tendo até uma fé nele. É o famoso jogador mais barato. Porque o outro time fala, olha, está bichado, leva pela metade. Aí leva. O meu comprou um bocado assim. O jogador, o jogador do DVD, não? O jogador, 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 e são jogadores que o Gabo contava, agora, no começo da Série B agora, estava contando com isso aí. Mas, vamos ver o que é que ele vai fazer agora, alguma modificação para o jogo de sábado. Com certeza, vai ter modificação para o jogo de sábado agora. O Nau está em oitavo lugar, com 21 pontos. E vamos botar todas as fichas agora no jogo de sábado contra o Goiás. O jogo é lá, né? O jogo é lá. Serra Dourada? Serra Dourada. E se eu não me engano, o Goiás está na zona de rebaixamento. Eu não tenho nem certeza. Eu não sei. De cabeça realmente, eu não sei. Bota aí. Quero saber. Eu não quero saber. Bota aí embaixo. Quero saber. Eu sei que é o 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 que é. Rebaixamento é aqui. Mas vamos lá. Felizando a torcida do Nautico, que amanhã, terça-feira, às 7h30, vai ter uma reunião com os torcedores e conselheiros do Nautico. Notícia agora há pouco, que falando sobre os aflitos, a volta dos aflitos. Então, tem um rapaz aí, que vem de fora fazer uma palestra explicando sobre o campo de futebol, falando sobre a organização para a gente ver se consegue trazer os jogos de novo para os aflitos. Que hoje é essencial. Tem que... estar dando mais renda ao futebol americano do que o jogo do Nautico. Você foi, né? Você foi. Foi levar o pessoal. Ah, ele foi. E aí vai... vai ter essa reunião amanhã. A torcida está empolgada. Mas vamos ver se essa semana tem novidade sobre isso. Mas, me explica uma coisa. Vão reformar os aflitos? Não. Tem um gasto, né? Mas não vai ser para aquela cor, não? Tem um gasto. Era orçado em 3 milhões. Então, vai ter a reunião para dar o primeiro passo já. Mas vai ser pintado? Vai ser todo o resto do grado. Sim. Outra coisa, frisar. Me explica, porque... Eu vi, Rubens. Eu sou tricolor, mas... Aquele... Dois gols de cobertura que o... Por quê? É isso aí também que eu ia frisar. É... Isso é foda de treinamento. Altura? Não, isso é foda de treinamento porque estão jogando na linha. Mas não tem nada a ver com a pancada, não. Não, estão jogando na linha. Se você olhar os dois gols aí que estão passando aí para passar, você vai ver que é falha da zaga. A zaga em dois jogos. A zaga em dois jogos. Levou seis gols. Então, é foda de treinamento. Certo? Porque se você olhar os dois gols, foda os dois gols na linha. Ele tem que treinar na linha. É posicionamento. Manda um recado para Galo. Manda um recado para Galo. Galo, bota esse pessoal para treinar. É, mande. Entendeu? Bota esse pessoal para treinar porque... Amis é o meu também. Eita. Amis é o meu. Osvaldo, vai, vai. Osvaldo. Osvaldo. É a minha voz. Osvaldo, teu time está na... A voz dele está de vir embora. Osvaldo, teu time está na média. Então, segura a peteca. Está na média. Vai chegar lá. Tem os quatro. O empapai é carga, né? É carga, papai. É carga. Mas a gente está falando agora falando sério. É sobre posicionamento. Você vê que dois jogos que o Náuz jogou levou seis gols. E os dois gols foi falha da zaga na linha. Jogada tem que ser ensaiada. Olha, vai falar do meu, né? Isso. Tem voz para isso? Ele gritou de tanta raiva que perdeu a voz. Não tem que falar não, não tem que falar muito, não. É. Já está bom. Lapaga. Macaca, né? Tomou a macaca. Tomou a macaca. Eu ia descontar, mas não deu. Deu jeito. Toda vez eu quero ver se... Ajuda. Ajudou. Você ficou agora abaixo do meu. Ajuda ele mesmo. Passei por cima. Vai ele passar. E, para variar, jogou mal de novo. A zaga lenta do Val, que era o cara muito lento. Perdendo o gol. O atacante, bola na frente. Você não vê o meu momento aí. Bola na frente. Matheus Ferraz. Contratou o zagueiro do Nauta, Ronaldo Alves, só para prejudicar o Nauta. E o cara está no banco. Mas ele agora vai jogar porque Duval levou o terceiro amarelo. Mas ele está se preparando, né? Mas já vai jogar no lugar errado. Porque ele é no lugar de Matheus Ferraz. É, verdade. Ele é na direita. Ele vai jogar na esquerda. Improvisado na esquerda, né? Improvisado na esquerda. Não é possível que ele não jogue agora. Mostre que jogou. Porque parece que é treinador. Ele não quer queimar o cara. Não é verdade? Não, não vamos queimar o cara não, porque esse treino agora vai queimar. Mas, meu amigo, a história de queimar está perdendo. Está aí o René. René está mal. Todo mundo está vendo que o René está mal. Errando o passe. Errando tudo. Atacante. Não tem atacante. A história de Gilberto aqui, que já, ele tinha falado, que já mexeu, já está vindo para o lado do esporte. Não traga. Não deu certo a primeira vez. Porque vai dar agora. Não traga. Marloni já correu. Marloni. Marloni disse, por favor, não. É atleta? Vai para as Olimpíadas? É atleta? Hoje, eu não cheguei a olhar a classificação, mas hoje o esporte está em décimo ano. É isso? Quantos pontos? Rapaz, bem pouquinho. Sim, mas eu digo assim, para sair da zona, porque é safado. Ele só gosta de jogar. É safado. Esse time é safado. E todo jogo, todo jogo, todo jogo, Diego Souza reclama. Todo jogo ele reclama. Diego Souza vive na zona. Porque todo jogo, todo jogo, vai ter que se acertar com ele, porque ele vem para cá. Não tem problema não, eu vou dizer na cara dele. Outra coisa, olha, só choro, choro, pô. Repete, de novo, de novo. Pior que eu não posso nem tirar onda aqui. Pode mesmo, não. Ficar caladinho, está na média, mais do que a gente. meu presidente, como é que você chega na imprensa e vai dizer que o esporte vai para a Libertadores? É isso. Eu não vi, eu não vi, eu não vi, Eu vi. Eu vi. Espera aí, calma. A gente não está saindo da zona de baixamento. Mas ele, eu vi que estou passando. Mas ele falou uma coisa, se você olhar, não tem o fundo de verdade. Eu acho que é Playstation 2, Playstation 1. Olha, só tinha dor no jogo. Tem um novo agora. Só se for eu jogando. Deve ser, porque... Olha, e uma coisa que eu ia falar, em termos de treinador, treinador brasileiro. Eu vou falar até em geral. Galo, Mito, e todos eles. Treinador de clube, tem mania de botar um esquema na cabeça e querer que o time jogue no esquema dele. Assimile, então quer dizer, improvisa. Tem que ter peça, né? Hoje a maioria dos times é o quê? Dois zagueiros, dois laterais, dois volantes, um meia, dois pontas e um atacante. Não é verdade? É. A maioria assim, aprenderam de alguma... Alguém escreveu, disse que o negócio é esse. Aí, se o time de clube, principalmente o nosso daqui, regional, que não tem assim, babilaca toda. Então, não, vamos jogar com dois zagueiros, bora. Vamos jogar com o lateral? Vamos. Vamos jogar com dois pontas? Mesmo se o cara não for ponta, não for ponta, ele vai jogar na ponta de todo mundo. Não provisa, não provisa. Então, se o cara é treinador de seleção, tudo bem. Você tem um esquema na cabeça e chama quem você quiser. E tem peça. E tem peça, tem peça pra chamar. Então, adianta a linha, traga a linha. Agora, o certo era, o time que tá aqui, os jogadores são esses. Vê o que é que tu pode fazer com eles. Então, eu tenho três aguentos, zagueiros bons. Três zagueiros. Deixa, libera o lateral. Não, não tem ponta bom. Nenhum dos dois pontas é ponta de verdade. Bota dois atacantes. Mas não. Fica inventando. Bota, improvisa. Agora mesmo, um dos dois aqui, não sei se o teu ou teu, vai improvisar o zagueiro. Isso é o meu. Não, é o dele. Mas teve isso também, Milton Mendes pegou e improvisou. O seu vai improvisar agora. Vai jogar improvisado na zaga. Tem zagueiro. Se o cara tá improvisando zagueiro, o resto não presta. Não é verdade? É verdade. É o que o jogador do Náutico agora foi pro esporte, tá bom. Vai jogar improvisado. Exatamente. Vem. Porque o cara ser banco de Matheus Ferraz, eu vou dizer, é melhor devolver. Devolve. E foi caro. Pra zagueiro, um milhão de reais. Mas como você tá dizendo, isso é bom, era pra estar jogando. Mas aí, é como você falou, o técnico tem suas opções. É, falou em dinheiro aqui, quem tá com ação em cima do Corinthians é o goleiro do Náutico também. Quem? Júlio César? Não, Júlio César. Júlio César veio... Porque ele levou gol de cobertura só os dois logo. Tá com ação que eu falo, não é bem uma ação, eu acho que é uma causa trabalhista, alguma coisa. Eu vi por alto assim. Eu vou olhar na próxima semana e eu digo a vocês aí, isso aí. Olha, e jogador do esporte saindo, tá tudo quase certo aí, saindo, pra Bahia, é Luiz Antônio, né, que era um meio, não tá sendo aproveitado. É. E foi bom. É como aqui, mesma coisa, tem jogador que a gente não vê mais. Tem o tal de Renatinho do Santa Cruz, cadê Renatinho? Não, mas Renatinho tava machucado, ele tava... Ele tava... Não, ele tava machucado, ele tava se recuperando lá no Paraná. O esporte mesmo hoje? Mas, o Santa Cruz tem jogadores que tá em confiança. Deixa eu fazer uma pergunta. Aproveitado. Rogério, como é que foi? Jogou o Rogério? Jogou bem? Jogou, jogou bem, jogou bem. Fez o gol, né? Fez o gol. Não, fez o gol, eu vi. E se eu não me engano, ali na matéria que o Oswaldo, teu treinador, tá querendo, tá dizendo que falta peça pra reposição. Não, isso eu concordo com ele. Agora, vai ter que gastar, né? Ele tem que ver que... Vai ter que gastar. Mas eu acho que ele tá errando. Olha, tá vendo algum problema interno, porque um treinador diz que tá faltando peça, e o presidente diz que vai pra Libertadores, tá. É verdade. Eu acho que ele tomou o lugar de Aline Moraes, que era delírio, que agora é delírio, quem tá delirando é Martorelli. Matorilho, Lírio. Matorilho, é. Matorilho. Tem alguma coisa errada. O jogo é sábado, hein? O esporte domingo. O jogo é domingo, tem 11 horas. O esporte domingo pega o Grêmio em casa, e é problema. Vamos ver os placares agora? Simbora. E Santa Cruz e... Qual? Santa Cruz e América Mineira? Sim. É aqui, né? O jogo é lá. Quanto? Aí, tá lá e... 2x1 pro Santa Cruz. O meu placar lá é 4x2 pro América Mineira. Tu é doido. Então, 1x0 pro América Mineira. Nauta Queen. Nauta Goiás. O jogo é lá, vai ser 2x0 pro Nauta. 2x0 pro Nauta. 1x0 pro Goiás. 2x0 pro Goiás. Esporte e Grêmio na ilha. 2x0 pro Grêmio. 2x1 pro Grêmio. 2x1 tá bom. Esporte 1x0 já é o grande resultado. Hoje o assunto extra, como é a primeira vez, o desafio vai depois desse vídeo. Vocês vão conferir aí agora. E aí, galera? Beleza. Como a gente prometido, desafiozinho. A ver se essa galera manja de bola. Ficou louco aqui. Manja de bola, turma. Jogaça a parrinha fechada. Joguei, joguei a parrinha fechada. Quem nunca jogou a parrinha fechada? Joguei muito. Tem até uma história pra contar. Tinha uma pelada aqui nessa quadra. Acho que já foi um ano atrás. Então eu tava muito cansado, não fiz gol durante o jogo. Certo? Saí. Dei lugar a outro. Conjei todo o meu potencial. E o Paxique foi instigando o pessoal até uma na minha cara pra não ter perdido nenhum gol. Então eu deixei o cansaço de lado. Certo? Voltei pra pelada. Fiz quatro gols nesse rapaz. Desse dia em diante, ele não apareceu mais na pelada. Achei que tava com dois para quebrada. Não sei por quê. Olha, verdade. Isso que ele falou é verdade. Ele fez quatro gols. Porque faz tempo que ele não fazia gols, aí a turma disse, sabe, Paxique? Porque senão ele não vem mais, é o dono da bola. Aí ele vai acabar a pelada. Bora, pessoal. Olha, o primeiro desafio é pegar a bola aqui no carro. Não, dá um kik no chão. A bola tá no sexto. Dá um kik no chão. A bola é murcha. Tu é você? Tudo aqui é bola murcha. Ei, o time da gente é tudo bola murcha. Você quer acertar? Ei, já tá treinando? Então dá um kik no chão e acerta na sexta. Cinco bolas pra cada um. Cinco bolas. A U, T, I, C, O. Meu Deus. É por isso que o pingo dele tá... Tá vendo? Aqui não é só o pingo. Pega o teu um pra lá. É, melhor. Vai lá. Vai mandar a bola pra cá, vai. Duas bolas, uma perdida. Meu Deus. Tá chegando. Tá chegando pra onde? Lá vai. A última bola. A outra, hein? Meu Deus. A bola tá murcha. Como é? Não, estão querendo. Todo mundo vai jogar com a bola murcha. Estão querendo aqui. Sim. Tirar o incontencial, porque a bola tá murcha. É. Eu vou repetir. Bora, quem é? Não, não, quem é? Vai, ticolo. Eduardo, me apresenta aí. Só pra precisar. Lá vai, lá vai. É dentro da bola, dentro da bola. Dentro da bola. Hã? Ah, perdeu. Ah, perdeu o outro. É dentro aqui? É dentro aqui. Ah, nada. Só pra pensar, só pra pensar. Esse aqui é meu reserva. Óbvio. Assustou-se com a torcida, Felipe. Faltam só uma, duas, três, já foi. Aí, filho. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. A outra. Aí, agora André. Vai, André. Mais base. André, se apresenta aí agora. Ei. Tá vendo? Ele é meu reserva. Me trouxe ou eu? É. Me trouxe ou eu? Agora eu vou mostrar esse pessoal aqui o que é. Como é, como é. Vai. É basquete. Basquete. Vai, moleque. É, pá. É pra dar o goleiro? Não, porque é o seguinte. É acostumado com bola oficial. Vocês vêm aí. Eu sou acostumado com bola oficial. É reserva de quem? Eu sou acostumado com bola oficial. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ali, ó. Acertei ali, na sexta. Obrigado, Eduardo. Eu sei. Ó, a pele, eu vou filmar a perna dele. Vamos lá, vamos lá. Vai, cara. Vai, filma. É, cara. 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 Eu já tô achando que não vai dar. Não, eu deixo. Eu deixo pro final. Pintinho, Pintinho. Eu deixo pro final. Vou lá. Tá vindo, tá vindo. Pode. Aprende. Vamos ler. Só tem a hora. Só tem a gente. É. Vê o traje do menino. Vê o traje do menino. Todo palhaço. É monte de bola. É monte de bola. Vídeo. Tá bom? Tá bom? A só linha. Perdeu. Falta 3. Vídeo. É, vim de bola. Tá bom? Certo. Vídeo. Vídeo. Aprendeu. 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 Vídeo. Agora. É, cara. Vídeo. Está bom. Tá bom. É, cara. Você perdeu na roça, na roça, na roça, na roça. Está tudo igual. Vamos fazer o seguinte. Sem dar o kick agora. Pegou. Fudeu. Fudeu. 5 pra cara. Sem dar o kick, pode segurar na mão. Pode segurar. Pode segurar e... Não, não. Sem segurar não faz, pô. Faz. Muita coisa, não é que sai daqui hoje às 7 horas, são exatamente 10 horas. Vamos sair daqui hoje. Se Deus quiser daqui para as 6 e a bola entra. Vai. Você não entra aí, pode ser que não sai ninguém. Sai ninguém. Olha a galera aí, velho. Olha aí, ô. Está filmando, né? Está filmando, vai. Uma. Uma não. Primeira. Primeira. Você está filmando. Está filmando, primeira. Olha. Duas. Duas. Ah, faz esse desafio. Meu Deus do céu. A gente só sabe meter o pau, né? Ensinou, ensinou, ensinou. Ensinou. Achei. Foi com o pé. Ai, menina. Eu estou filmando, não é? Vai, meu filho. Duas. Vai para a terceira, vai. Olha, olha. Olha. Vai para a quarta agora. Olha, olha, olha. Vai para a quarta agora. Olha, olha, olha. Vai para a quarta. Eita. Foi o que mais chegou perto. Até agora. Mostrando o potencial. O potencial, o ombro. Foi o que mais chegou perto. Bora ver esse menino aqui. Olha, olha. Olha, olha. Nem tabela, velho. Esse menino vai para o lutador de sumô. É, é, é. Nem tabela, velho. Olha a tabela, parabéns. Dá para quem? Dá para quem? Dá para o suco. Três, viu? Duas tabelas e uma nada. Atenção. Olha, olha, olha. Eita. 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 A última agora. Eita. Eita. André, fica aqui. André, é uma vez estimador de cachaca. Vai. Foda mesmo. Não caiu. O titular, o titular. Vai, vai, vai. Ih, magia. Ih, só a espécie que dá. Esquerda. Esquerda, não? Esquerda. Esquerda. É um canhoto, é? Bora. Ei, é melhor quadrita, então. Ah! É, não. Ele é, ele não é lindo, os dois. É, não é nada. Ele é um canhoto, ele não é nada. É um canhoto, é um canhoto. Ah! A última. Oh! Quatro! Falta uma, falta uma! Rapaz, o Zé quer amar, gente! Toda vez o lado não faltou um ainda! Ei! Vamos! Rapaz! Vamos aqui! Tá legal? Vamos embora! Ai, palhaço que eu adoro! Meu Deus do céu! Nossa, que garoto aí! Olha só, olha, olha! Pera aí, pera aí, Patinho! Caraca! Ei! Olha só! Olha só o trade do rapaz! Kiko! 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 Agora! Eita céu! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vai, troca! Ixi! Não foi nada! É! Falta três ainda! Pera aí! Três? Ué, doida! É, papai, parece que... Aqui é complicado! Bola na sexta! A gente só sabe... A gente só sabe meter o pau! Agora, bora fazer o seguinte! Então, valeu galera aí! Tem mais desafio por aí, beleza? E aí galera, olha, pra vocês verem que não é fácil não! A gente mete o pau aqui no jogador, mas... É bronca! Viu como esse menino bate na bola? Parece um caboclinho! Viu lá de pé! É, viu lá de pé! Complicou, complicou, complicou! Foi difícil! Esse aqui mesmo, como é? Sumô! Falou de sumô, é! Isso aí já dá mais pra sumô do que... Sumô aqui! É! Só pra sumô! É! Vai sair! É a próxima, é a próxima! Tá a próxima, hein? Então beleza galera! Fica aí! Mais... Próximo programa vai ter desafio de novo! E a gente fica por aqui! Beleza? Falou! Valeu! É aí meu irmão! Tranquilo! Até a próxima! Valeu galera! Tá na média! Tá na média! Então é caga papai! É caga papai! É caga papai! É caga!